Aí você fala pra sua esposa que vai na barbearia e ela te pega no flagra tomando uma. É assim, com um tratamento diferenciado, que uma barbearia de águas claras tem atraído cada vez mais clientes. Cuidando da barba, cabelo e bigode e oferecendo um bom choque. E a gente assim, já tá com 5 mil clientes cadastrados e estamos com mais de 10 mil serviços realizados. O conceito aqui é pra tá inovando, né? O nome já foi escolhido pra isso. A gente vai tá inovando o conceito em barbearia no Distrito Federal. Tô aqui com o Adriano, ele que é cabeleleiro, ele que entende das novas tendências. Uma das tendências que você me falou foi o degradê que você fez no meu cabelo. O degradê que tá fazendo muito na barbearia. O pessoal vem buscar muito essas tendências. Um penteado topete, né? O pessoal gosta muito, né? E agora me fala sobre esse seu penteado que fizeram, ó. Escreveram aqui, ó. Inova, o nome da barbearia aqui. E daqui a pouco a gente vai conversar com o TJ Fernandes. Esse que você conhece aí. Dá uma olhada. É a melô do PS, eu amo esse lugar de montão. Seja morando em alguma estratégia ou a bordo desse avião. Ele também vai escrever TJ Fernandes aqui na cabeça. Me fala um pouco dessa nova ideia de escrever as coisas na cabeça. Então, as pessoas gostam de estar no estilo, né? Fazer um diferencial. Agora a gente vai mostrar o TJ que topou escrever TJ na cabeça dele. Ele que você já conhece, comediante aqui de Brasília. Repórter da Rede Record também. Então quer dizer que o TJ Fernandes decidiu escrever TJ na cabeça. O TJ eu não sei. Porque eu sou o Thiago. Rapidão, vou chamar o TJ. Rapidão. Oi gente, tudo bom? Eu sou o TJ Fernandes. Eu decidi colocar o TJ na cabeça. Porque é um nome artístico que me segue diariamente. Então, vendo ali o rapaz com Inova. Não sei, cadê o rapaz? Ele colocou o nome da barbearia. Ficou legal, eu vou colocar TJ aqui. Porque é um nome tão simples, com duas letras. Por que não colocar na cabeça? Você acha que vai dar certo? Você não tem medo de navalha? Tenho medo. Eu acho que vai dar certo. Talvez não dê. Mas se não der, beleza. Porque a vida é assim, né? Pode falar pra ele passar a máquina zero se não der certo? Não, porque senão lascou. Aí eu vou ter que dormir de chapéu também. É, eu não sei. Mas acho que vai dar certo, vai dar certo. Se eu mudar de nome um dia... Um dia não, que vai crescer o cabelo. Se eu mudar de nome semana que vem... Ah, eu não quero mais TJ. Eu falo que é por causa do Tribunal de Justiça, que eu trabalho lá. Ou porque eu sou testemunho de Jeová. Né? Tem várias opções. Então tá beleza. O TJ tá achando que o cabelo dele não vai crescer. Ele tá achando que ele vai fazer uma tatuagem. Ele só vai cortar e escrever TJ. Tô com medo, igual tatuagem. Agora vai mudar a minha vida. Não, daqui a três semanas já acabou tudo. Mas tamo aí. Tá certo, a gente mostra o resultado daqui a pouquinho. Eu me senti em casa. Então, eu gostei demais. Foi perfeito. Tomando shopping e não tenho do que reclamar, né? Bonito e satisfeito. Já pra ir pra balada. Pode dar rotina dos antigos salões, né? Que a gente ia, a gente pensava já em esperar já a fila pra cortar o cabelo. Hoje não. Você pode estar vindo numa barbeiraria, fazer a barba, cortar o cabelo, esperar. E antes tomar um chopp, né? E aí TJ, o que você achou dessa sua nova tatuagem? Eu que pergunto, e aí? O que você achou? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que é assim. Agora, a partir de hoje, você vai se apresentar só de costas pro pessoal ver o seu TJ. Não, agora... Apresentar de costas, não. Não dá certo, não. Mas assim, é bom que a pessoa que não me conhecer pelo chapéu e nem pela camisa, né? Que também, ó, Melodo DF tá aqui. Eu já viro de costas e mostro o TJ. É pessoa egocêntrica, eu, né? É, agora eu queria que você fizesse a Melodo DF de costas pra gente filmar o teu TJ. Eu fiz a Melodo DF de costas, aparecendo o TJ. Pedido nos estados. Melodo DF de costas. Nunca me pediram isso. Tá bom, então vamos lá. Essa é a Melodo DF. Eu amo esse lugar demais. E por pior que possa parecer, pelo menos eu não sou do Goiás. E eu não sou do Goi... E eu não sou do Goi... Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Enquanto eu espero meu corte de cabelo, eu vou tomar meu chopp. E a gente se vê numa próxima. Tchau! E aí E aí E aí